Pra molecada que tá se iludindo com o crime, vai achando que é fácil O crime não é brincadeira não, valeu? Pega a visão, eu fiz essa letra pra conscientizar a minha nosada Não é brincadeira Vai achando que o crime é o creme Menor bota a cara pra tu ver Na hora do papo reto o bandido não treme Tu tem que ter desgordição pra trocar o prazer Nesse GPS só existe dois destinos Cadê o caixão? Toma cuidado menino Escutar esse papo é um conselho de amigo Eu quero te ver bem Como na infância sorrindo Cresceu só ele e seu pai, aluguel caro demais E pra piorar seu coroa lá no baralho Olha o que a vida faz, mexeu com a mente do rapaz Por causa do vício seu pai perde o salário Em frente a sua casa tinha uma boca de fumo E ali ele pensou que teria a solução E se deparou ao ver sua vida sem rumo Hoje é bandido e tá de frente no rão Sozinho na contramão Dia de operação a polícia disse que ia subir a favela Ele disse que é bandido, não era covarde, não foge da guerra Destravou seu fuzil, pronto pra poder atirar O barulho de um tiro ele ouviu E viu sua vida acabar Sua vida acabar Vai achando que o crime é o creme Menor bota a cara pra tu ver Na hora do papo reto o bandido não treme Tu tem que ter disposição pra trocar ou pra morrer Esse GPS só existe dois destinos Cadê o caixão? Toma cuidado menino Escutar esse papo é um conselho de amigo Eu quero te ver bem, como na infância sorrindo Eu quero te ver bem, como na infância sorrindo Igor GV, Yuri da PG, DJ Granfino Menor bota a cara pra tu ver Esse é o DJ Granfino, orquestra na melodia Ô mãe, cê lembra no dia que eu prometi que ia te dar uma casa Tô correndo atrás pois...